Olá, tudo bem? Se você comprou um smartphone novo, meus parabéns meu caro Sam, só que agora eu vou te mostrar um dos melhores métodos para você copiar todos os seus dados do celular antigo para o celular novo. Se você está precisando aprender ou está curioso, fica atento e vem comigo! Em mãos eu estou com o Galaxy S20 e com o Galaxy A72 que seria o meu novo smartphone. Então nesse momento eu vou segurar um pouquinho a ansiedade, deixar o novo smartphone de lado para a gente fazer algumas configurações e observações no nosso smartphone antigo. O primeiro passo, meus caros Sam, é justamente a gente verificar a conta Gmail sendo utilizada no nosso smartphone antigo. Então vamos descer a nossa central de controle no ícone de engrenagem. Aqui embaixo a gente tem justamente a opção Google Serviços do Google. Podemos clicar aqui e aí você vai anotar justamente essa conta Gmail, porque a gente vai utilizar ela para o novo smartphone. E agora vocês vêm justamente na parte backup para garantir que o seu backup também esteja na nuvem, tanto do Google Drive quanto do Google Fotos. O que seria a nuvem? É um servidor para que você possa acessar esses dados de um outro local, como por exemplo um outro computador, um outro smartphone. Verifica então se está fazer backup no Google Drive. Verifica se o backup foi atualizado recentemente. Qualquer coisinha é só clicar em fazer backup agora. Também verifica se o Google Fotos está com backup atualizado, porque o Google Drive normalmente são os seus arquivos. E o Google Fotos são fotos e vídeos que você fez pelo seu smartphone. Se você está com dúvida, basta clicar aqui e aí na próxima tela você verifica se está backup e sincronização ativados. Segundo passo agora, meus caros Sam, é verificar a sua conta Samsung, se ela está cadastrada e qual e-mail que você está utilizando para ela. Para isso, a gente vai novamente nas configurações e aqui logo no início da tela a gente vai ver se vai estar cadastrada a sua conta Samsung. No meu caso, já aparece aqui como é como faz, o meu e-mail, até o meu avatarzinho. Se não estiver cadastrado, não é obrigatório você cadastrar uma conta Samsung. Porém, quando você cadastra uma conta Samsung, você ganha vários serviços, inclusive a possibilidade de backup. Então eu sugiro que sim, você faça um backup na nuvem, porque em caso de qualquer problema, você sempre vai ter esses dados guardados em um servidor externo. Então vamos clicar na nossa conta Samsung e olha só, aqui embaixo eu tenho justamente Samsung Cloud e aqui nessa tela eu tenho a opção backup de dados, justamente para que eu possa fazer o meu backup também na Samsung Cloud. Ou seja, é mais uma segurança dos meus dados guardados na nuvem. Então aqui vai estar tudo que vai ser guardado na nuvem, eu posso deixar tudo selecionado, clico em fazer backup, repara que ele vai fazer o backup na nuvem de um registro de chamadas, mensagens, meus contatos, calendário, tudo que eu tenho aqui praticamente no meu celular Samsung para a gente se resguardar, como eu disse, em caso de problemas, a gente sempre vai ter guardado isso em um servidor externo, ou seja, na nuvem. Terceiro passo, a gente vai garantir o backup das suas conversas de WhatsApp. Para isso, vem nos três pontinhos, configurações, aí vocês vão clicar em conversas e clicar em backup de conversas. Na próxima tela, vocês vão garantir o backup das suas conversas de WhatsApp. Vocês podem incluir os vídeos ou não, tá? Aí o backup vai ficar maior. Lembrando que esse backup vai ser feito na sua conta Google Drive. Basta você clicar no botão verde e fazer o seu backup. Quando você iniciar o seu WhatsApp no seu smartphone novo, tenha muita atenção de colocar para refazer o seu backup para recuperar justamente as suas conversas. Agora sim, com o A72 aqui do lado, ele está um pouquinho mais escuro, pessoal, porque o brilho dele está mais baixo, tá? Nessa parte aqui eu não tenho ainda como controlar o brilho. Eu sempre deixo o brilho quase que no máximo para ficar bem aqui na câmera. Então vamos começar o nosso processo. Primeira coisa, eu liguei ele, estou na tela de bem-vindo. Vamos clicar então em iniciar. Repara que ele pede para inserir o chip, mas eu não preciso colocar o chip nesse momento. Eu posso colocá-lo somente depois que eu terminar todo o processo. Aqui alguns itens legais para eu analisar. Eu preciso ler e concordar. Então eu vou colocar aqui, li e concordo, próximo. Agora é importante eu adicionar uma rede Wi-Fi, a mesma rede Wi-Fi que eu estou no smartphone antigo. Então eu vou logar aqui, conectar. Legal, já estou conectado. Vou para o próximo. E olha só, nessa próxima tela ele já diz copiar apps e dados de um celular antigo. Eu vou colocar sim, próximo. Ele me pergunta, use o seu dispositivo antigo. Ok, é isso que eu quero. Ele está aqui do lado. Vou clicar em próximo. Agora, pessoal, olha só. Automaticamente, como eu já estou com o Wi-Fi conectado, ele vai baixar o Smart Switch, que é um app da Samsung que vai cuidar de a gente fazer toda essa transferência de dados do seu celular antigo para o seu celular novo. Olha só, ele já até inclusive pergunta se o meu smartphone antigo é um Galaxy, ou seja, um celular Android ou um iPhone. Nesse caso, é um celular Galaxy. Vou colocar aqui Galaxy e vou dar um concordo. E olha que muito legal, ele te dá a opção de fazer a transferência de dados de um celular para outro via cabo ou via wireless sem fio. Se você tiver o cabo, é algo como esse cabo aqui, duas entradas tipo C. Alguns celulares trazem esse tipo de cabo junto com as suas caixas, tá? Aí é só plugar cada um em um smartphone e você faz essa transferência mais rápida. Só que aqui a gente vai fazer via wireless, porque muita gente não vai ter esse fio e eu quero exemplificar para vocês. Então, vamos aqui sem fio. Agora, olha só, automaticamente ele já fala para eu enviar o conteúdo para o A52. Eu tenho que estar com o Smart Switch instalado também nesse smartphone, tá? Então, garanta que você também tem o Smart Switch aqui. A gente vai colocar sim. Eles vão se conectar, olha só. Vou permitir. E olha só que legal, ele já me fala tudo o que vai ser transferido. Se eu quiser não copiar alguma coisa, é só selecionar aqui, mas nesse caso eu quero copiar tudo. Desde as minhas contas, chamadas, mensagens, os aplicativos. Repara que eu tenho um símbolo vermelho aqui em aplicativos, porque alguns aplicativos, eles podem não ser copiados. Principalmente quando você instala eles via APK fora da Galaxy Store ou da Play Store, como é o caso aqui de alguns módulos que eu tenho do Good Lock, tá? Mas praticamente quase todos os seus aplicativos vão ser repassados para o seu smartphone novo. Então, você não precisa desmarcar nenhum caso você queira passar tudo. E clica aqui em transferir. Vou colocar copiar. E agora, olha só. Nesse momento, ele me pede a senha da minha conta Gmail do celular antigo. Aquela conta Gmail que eu estava utilizando. Por isso a importância que eu disse no começo do vídeo, de você saber qual que é a sua conta Gmail. E também saber a senha para você poder acessar para copiar os dados. Então, eu vou colocar aqui a minha senha. Vou colocar fazer login. Vamos esperar um pouquinho. Passou alguns segundos e olha só. Agora já começou a transferir os dados do meu celular antigo para o celular novo. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, manter a tela ativada. Apenas para ela não desligar, certo? A conta adicionada, olha só. Ele já fala qual que é a minha conta que já está pronta para utilização. Posso clicar aqui em próximo. E olha só. Eu continuo a configuração do meu smartphone novo enquanto os dados do celular antigo já estão sendo transferidos. Então, aqui sim, eu vou deixar habilitado o meu backup do Google Drive. Vou colocar mais. Aceitar. Nesse momento, eu posso colocar justamente uma senha por padrão, uma senha PIN, a minha impressão digital. Não é o caso nesse momento desse vídeo, tá? Mas eu recomendo sim que você cadastre uma senha de segurança. Eu vou colocar pular. Vou deixar ignorar. Porque depois eu insiro a minha senha, certo? Eu tenho a possibilidade de já configurar o assistente do Google nesse momento. Eu vou fazer isso mais tarde, tá, pessoal? Mas se você quiser já configurar para que o seu assistente do Google já esteja habilitado com a sua voz, é só clicar em sim. Eu vou pular porque não é o objetivo desse vídeo. Olha só que muito legal também nessa próxima tela, que são justamente os aplicativos nativos que vão ser previamente instalados. Só que eu tenho a possibilidade de dizer, não, eu não quero que instale tais aplicativos. Por exemplo, o LinkedIn. Eu não estou utilizando o LinkedIn. Se você, por exemplo, não utiliza... Olha só, vou desmarcar ele. Se eu, por exemplo, não utilizo o Spotify, utilizo outro streaming de música, eu posso ter a opção aqui também de desmarcá-lo. Nesse caso, eu vou deixar todos marcados, porque eu utilizo praticamente todos que eu estou vendo aqui. Vou descer lá embaixo e vou dar um OK. E olha lá, agora ele pediu para você a sua conta Samsung. Se você não chegou a criar uma conta Samsung, não tem problema. Você clica em pular. Agora, se você cadastrou, é só colocar ela aqui. Então, eu vou colocar o meu e-mail, que eu utilizei para a minha conta Samsung. Vou colocar a minha senha. Cai numa tela de boas-vindas da minha conta Samsung. Vou colocar aqui que eu aceito os dermos. Como eu utilizo uma validação em duas etapas na minha conta Samsung, ele me pediu essa validação em duas etapas. Eu vou lá no celular antigo, vem aqui a nova tentativa de entrada na conta Samsung e coloco justamente o código que eu recebi no outro smartphone. 855 é um código temporário, ele muda de tempos em tempos, é um código token. Vou verificar e pronto. Agora sim, já estou com a minha conta Samsung cadastrada no novo smartphone também. Posso dar um OK aqui. Ele continua transferindo os dados do smartphone antigo. E vamos agora, olha só, iniciar o celular novo. Agora sim, iniciou. E repara que está bem diferente ainda de como estava o meu celular antigo, certo? Vamos ver aqui as mensagens, olha só. Vamos clicar em mensagens. Ainda não tem nenhum tipo de mensagem. Vou dar um OK aqui. As mensagens não estão aqui ainda. A minha agenda, vamos ver aqui, olha só. As ligações recentes, também não tem nada. Pô, Vertão, mas eu fiz todo esse processo e não deu certo ainda. Calma, meu jovem Sam. Como a gente optou por fazer a transferência via wireless, esse processo demora um pouco. Repara aqui na minha central que ele está transferindo os dados para o meu celular novo. Então eu tenho que aguardar. Eu já posso utilizar o smartphone novo? Já posso. Mas eu tenho que manter os dois próximos. Então eu recomendo que você mantenha os dois com uma bateria suficiente para transferir os dados de um celular para outro, para que eles não desliguem, para que ele não interrompa esse processo. E a gente não tem mais o que fazer. Apenas aguardar, manter os próximos na mesma rede Wi-Fi para terminar esse processo de transferência. Então eu vou pausar esse vídeo e voltar depois que esse processo estiver para ser concluído. Combinado? Reparem que a transferência de dados foi concluída, só que agora ele vai organizar os dados que foram transferidos no novo smartphone. Então vamos aguardar esse processo de organização. Voltamos meus caros sans e olha só, passaram praticamente 20 minutos, o processo no celular antigo terminou, disse tudo pronto. Então eu já posso fechar aqui o meu celular antigo. E olha só como que já está o nosso smartphone novo. Eu sei que ele não trouxe o papel de parede, o nosso pack de ícones, mas tem coisas que iam dar muito mais trabalho, que ele já fez todo esse trabalho para nós. Como por exemplo, ele já alterou todos os meus aplicativos, devidamente separado por pastas, assim como eu agrupei no celular antigo, então está tudo aqui na mesma posição, no mesmo local, inclusive os widgets que eu coloquei na parte superior do meu celular, então está tudo igualzinho. Lembrando que os aplicativos continuam sendo baixados, tá? Então alguns vão aparecer em cinza, porque eles ainda estão sendo transferidos para o celular novo. Então olha só, alguns em cinza aqui. Vamos conferir se ele trouxe outras coisas, como por exemplo, as mensagens. Então eu tenho aqui os meus contatos, as minhas conversas, meus SMS estão devidamente já transferidos. Vamos ver também nas ligações, eu tenho aqui os meus contatos e as minhas ligações recentes. Então está tudo aqui devidamente já transferido para o celular novo. Vamos ver a galeria de fotos. Então olha só, as fotos já estão todas aqui também na minha galeria, transferiu todos os arquivos, muito legal. Vamos verificar as minhas notas Samsung se também foram transferidas. E olha lá, meu Samsung Notes também trouxe as notas que eu tinha feito. Pessoal, algumas coisas, por exemplo, o Telegram. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou ter que fazer o login novamente no Telegram, tá? Assim como eu vou ter que fazer o login em outros aplicativos, como Netflix, aplicativos de banco. Você precisa autenticar novamente junto ao caixa eletrônico, porque são dados sigilosos. Não dá para você fazer essa transferência de um celular para outro, tá? O papel de parede também não veio nessa alteração, então como que a gente vai fazer? Vou incluir ele manualmente aqui em papéis de parede, porque eu fiz a minha transferência de dados pelos arquivos. Então está lá na galeria, olha só. Vou setar ele com o papel de parede da tela inicial. Na tela de bloqueio, mesma coisa, galeria. Vou selecionar meu papel de parede aqui, ó, que veio na minha transferência. Colocar como tela de bloqueio. Pronto, olha só. Agora praticamente está quase igual. Falta o nosso pack de ícones, que eu sei que muita gente está curioso sobre qual pack é esse. Então a gente vai justamente aqui em temas. Vou aplicar o meu pack de ícones que é grátis na Galaxy Store. Procurem por Simple White Light, ok? Então vou colocar aqui, baixar. Aplicar. Aplicar novamente. E olha só, meus caros sans. Agora praticamente o nosso smartphone novo já está igual ao smartphone antigo em muitos aspectos, certo? Só que algumas coisas a gente tem que fazer manualmente. Olha só. O meu tema eu não consigo aplicar porque foi um tema que eu fiz no Good Lock. Então aqui a gente está com ele em azul. No smartphone antigo ele está em preto. Eu preciso mudar esse tema. Se você utiliza um tema na Galaxy Store, é só você aplicar ele. No meu caso, eu utilizei um tema que eu fiz no próprio módulo Good Lock, que já foi devidamente instalado também. Olha só aqui. Vou aqui no Fine Lock. Ele já está o Theme Park instalado. Só que infelizmente ele não traz, por exemplo... Vou abrir aqui o Fine Lock aqui também. Olha só. Reparem que no smartphone antigo eu tenho, por exemplo, as minhas customizações que eu fiz com o módulo Theme Park. Então eu tenho esse tema preto e branco que eu criei, o Keyboard que eu também criei, o Volume Panel que eu também personalizei. E isso nada é importado para o celular novo. Isso, infelizmente, não tem como eu importar do celular antigo para o celular novo. Eu vou precisar recriar essas personalizações, ok? Se você está boiando e não sabe o que é o Good Lock, a gente tem uma playlist de módulos Good Lock. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Não deixe de assistir e maratonar, porque você vai elevar o seu smartphone Samsung para um outro patamar. E para quem está curioso ou na dúvida do que foi transferido, quando você abre o aplicativo Smart Switch, você pode clicar nesses três pontinhos no smartphone novo, certo? Que você transferiu os dados e colocar resultado da transferência. E aqui ele vai te trazer um relatório de tudo que foi transferido do seu celular antigo para o celular novo. E como é um smartphone novo, pessoal, uma dica extra que eu dou para vocês. Vão na Galaxy Store, porque vai ter coisa para você atualizar. Olha só, inclusive a Galaxy Store já pede para atualizar. Vamos atualizá-la aqui rapidinho. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai nesses três tracinhos e verificar atualizações. Olha só quantas atualizações a gente tem para fazer. São 37 atualizações que eu tenho para fazer nesse momento. Então eu vou clicar em atualizações. Ele listou todos os 37 aplicativos e basta eu clicar em atualizar tudo. E aqui você está garantindo que os seus aplicativos Samsung estão atualizados com a última versão. Só que calma lá, meu caro-san, que tem mais uma coisa para você verificar aqui nas configurações. Lá embaixo a gente tem uma opção atualização de software. Aí você clica em baixar e instalar justamente para verificar se você tem alguma atualização de versão de One UI, atualização de patches de segurança ou não. Nesse meu caso, meu software está atualizado. Mas sempre faz esse processo para verificar que você está com a última versão da One UI. E você que tem um Samsung, saiba que esse canal é dedicado a você, usuário Samsung. Por isso, para não perder mais nenhum vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se. Vai habilitar um sininho aqui do lado. Você clica nesse sininho e aí você habilita todas. Porque somente assim você vai ser notificado de todos os novos vídeos que foram lançados aqui no canal. E não vai perder mais nenhuma dica para o seu smartphone. E você que é dessa família ou gostou desse vídeo, carimbe esse like e confere os vídeos aqui para continuar aprendendo mais sobre o seu smartphone Samsung. Aguardo vocês num próximo vídeo. Desejo tudo de bom. Aquele abraço e tchau!